Tudo passa e tudo queda O sombra da terra O sombra da dor E na memoria Que sobreviva O sombra da terra Amém. 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 Caminante son tus huellas y el camino. Y nada más. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se faz caminho e ao voltar a vista atrás Se vê a senda que nunca se deve voltar à vista Caminando não há caminho, se não esteve a ser capaz Há algum tempo nesse lugar Al andar se faz caminho, se não esteve a ser capaz Golpe a golpe Al andar se faz caminho, se não esteve a ser capaz Murió el poeta, lejos de no dar Al andar se faz caminho, se não esteve a ser capaz A que 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 que a 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 CIDADE NO BRASIL